Então vamos para os nove pontos. O primeiro ponto é escolher uma palavra-chave que representa o conteúdo do vídeo. Isso é muito importante. Por exemplo, se você for fazer um vídeo sobre o Temer ou sobre a Dilma ou sobre o Lula, a sua palavra-chave principal é Temer, Lula ou Dilma, certo? Então você vai colocar essa palavra-chave no seu título, você vai colocar essa palavra-chave no thumbnail, que é a imagem do canal, na imagem do vídeo. Você vai citar essa palavra-chave no vídeo pelo menos umas três ou quatro vezes. Você vai colocar essa palavra-chave na descrição do vídeo também, lá no box de conteúdo, que muita gente não escreve nada nos vídeos hoje em dia na esquerda ou no YouTube como um todo. E aquele box é muito importante, principalmente para quem quer fazer uma estratégia de Google. Então se você tem um site que precisa subir de posição no Google, por exemplo, ficar nas primeiras posições do Google organicamente, então você pode colocar o link do seu site em todos os vídeos e também colocar nas tags embaixo, colocar a palavra-chave nas tags. E isso da palavra-chave nas tags é uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas tem dois tipos de palavras-chave, que é a palavra-chave unitária, simples e tem a palavra-chave composta. Por exemplo, a palavra-chave que eu vou explicar isso mais para frente para não ficar bem, para não ter uma confusão aqui, tá bom? Mas é isso e eu acho que escolher a palavra-chave, acho não, escolher a palavra-chave que representa o vídeo e usar ela de forma estratégica em todo o vídeo, em todo o conteúdo, de alguma forma, é primordial e importantíssimo. Ou seja, você não dá para citar um vídeo sobre direito da mulher e no título colocar Simone de Beauvoir. Claro que assim, tipo, o título ser só Simone de Beauvoir estudos, por exemplo. Não dá, porque você tem que colocar lá Simone de Beauvoir estudos, aí coloca entre para direito da mulher, ou coloca hashtag direito da mulher, entendeu? Porque é a palavra-chave que as pessoas vão procurar e vão pesquisar. Esse é um dos exemplos que eu estou dando, um exemplo que não é real, mas pode ser realidade no seu dia a dia, tá bom? Uma das dicas que você pode, para você achar palavras-chave que façam sentido e que estejam com as pessoas é entrar no site do Google Trends, que é uma ferramenta gratuita do Google, que você consegue ver quais são as palavras-chave, quais são os assuntos que estão, no momento, fazendo sucesso nas buscas do Google, já que o YouTube é um site do Google, então faz todo sentido você procurar lá. Entra lá, coloca a sua palavra-chave para a pessoa, se eu for procurar Temer, aí você está fazendo um vídeo, ou Dilma. Você coloca no Google e vê o número de pessoas que estão pesquisando sobre aquele assunto, naquele momento, naquela época, naquela época que você quer lançar o vídeo. Aí você vai ver, vai ter uma ideia, mais ou menos, do público que você vai atingir, ou pode atingir organicamente, tá bom? Vamos para o ponto 2, dos 9 pontos, para a gente fazer aqui, tá bom? A capa ou thumbnail, que é o elemento mais importante no YouTube. A capa ou thumbnail é a imagenzinha lá, que muita gente deixa ele fazer o automático. O ideal é que você sobe o vídeo e o YouTube escolhe um ponto do vídeo automaticamente. O ideal é você fazer mesmo, pegar um diretor de arte, ou um designer, ou uma pessoa que sabe de arte, ou até você mesmo ir lá, abrir um Photoshop ou qualquer programa de arte, fazer uma capazinha, mesmo que simples, com a palavra-chave, com o título do vídeo, e colocar lá no thumbnail. Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas vão pesquisar um vídeo no YouTube, elas vão ser impactadas naquela barra lateral, na barra inferior, quando elas estão assistindo o vídeo no celular, e elas são, a primeira coisa que chama a atenção delas é o thumbnail. É o que faz com que a pessoa clique no seu thumbnail. Então, por isso que é bom ter uma foto, ter uma frase chamativa, ter a palavra-chave do vídeo bem destacada nesse thumbnail, porque senão você apenas está colocando um trecho do vídeo e a pessoa não vai se interessar. A gente tem hoje um problema com a atenção das pessoas, que ela precisa ser captada em apenas 3 segundos. Então, se você tem 3 segundos da atenção da pessoa, para ela se interessar e ler o seu título, clicar no seu vídeo, entrar e assistir o seu vídeo da duração que seja, você precisa ter uma capa, um thumbnail bem chamativo, e que faça sentido dentro da sua estratégia de conteúdo. Vocês podem ver um dos exemplos dentro do canal do PT, que é o youtube.com.ptbrasil. A gente tem uma tripa de conteúdo, uma playlist na home do YouTube do PT, que é o do Minuto da Estrela. Vocês podem ver que é um conteúdo que a gente tem feito bastante, que vocês podem ver que todos os thumbnails são bem pensados, com a Jéssica, que é a apresentadora, fazendo dano, o humor, ou o mood, falando em inglês, ou o humor do vídeo. Então, se é um vídeo mais sério, ela está sério. Se é um vídeo mais feliz, ela está feliz. Se é um vídeo normal, se é um vídeo que não tem muita expressão, ela está uma expressão neutra. E tem as palavras-chave e o título do vídeo no thumbnail. Então, a pessoa que vai ser fisgada em algum ponto do YouTube por esse vídeo, ela vai ser impactada por aquele thumbnail e vai chegar. Dentro dessa estratégia, pelo menos 25% da audiência dos vídeos do Minuto da Estrela tem vindo através dessa questão da pesquisa do YouTube mesmo. E, para a gente, isso é bem importante e já demonstra que os thumbnails é que dão certo dentro do resultado e do todo da estratégia. Então, a gente precisa saber disso sempre. Tá bom? Uma das coisas que você pode fazer no thumbnail é que você pode tirar uma foto, exatamente, ou pegar um frame do vídeo e colocar ele lá. Mas é importante que você tenha a palavra-chave e o título do vídeo inserido ali. Ponto 3. O título. Aquele que jamais deve ser ignorado. Não dá nem para subir um vídeo no YouTube sem título, porque quando você sobe um vídeo, automaticamente o YouTube já puxa o nome do arquivo do vídeo para o título. E aí você tem que alterar, etc. E é importante alterar. Quando você for alterar o título, você tem que colocar exatamente no título o assunto do vídeo. E uma dica que eu dou, como o YouTube é uma ferramenta americana, nos Estados Unidos eles têm uma questão nos títulos, nos textos, que são cada começo de palavra-chave ele coloca em caixa alta. Então, se você coloca Lula presidente 2019, dando um exemplo, então você vai colocar Lula com L maiúsculo, presidente com P minúsculo, 2019, entendeu? Ou você vai colocar assim, partido dos trabalhadores 2019. Então, você vai colocar partido com P maiúsculo, doce com D maiúsculo, trabalhadores com T maiúsculo. Por que isso? Porque nos Estados Unidos tem um estudo que demonstra que as pessoas leem melhor os títulos dessa forma, com caixa alta, caixa baixa, caixa alta, caixa baixa. Então, a ferramenta do YouTube já é programada para entender que os títulos escritos dessa forma são melhor aceitos. Então, eles valorizam também, dentro do algoritmo, títulos de vídeos que são escritos dessa forma. Então, vocês têm que se preocupar muito. Assim como tem a preocupação com thumbnail, a preocupação com título é uma preocupação bem grande e deve ser bem feita. E deve ser bem pensada também. Não pode ser qualquer título, não pode ser de qualquer forma. Uma das coisas que a gente tem que saber é que o título tem que ser curto. Ele tem que ter, no máximo, entre 40 e 55 caracteres. Por quê? Porque passou daquele tamanho pronto, até dá para escrever depois e ele fica mostrando. Mas, quando a pessoa vai ler na tela de um celular, e a gente tem celulares com telas muito pequenas, as pessoas usando smartphones com telas muito pequenas, ou com telas variadas, nem todo mundo tem um smartphone com tela grande, ou acessa por um tablet, ou acessa mesmo no computador, então, o título fica cortado. Então, é imprescindível que você consiga passar a sua mensagem, no máximo, 40 caracteres. Ou chamar a atenção das pessoas em 40 até 55 caracteres, porque senão, não vai dar certo. Títulos genéricos também. Eu estava dando o exemplo de Lula, do Presidente de 2019, e são títulos genéricos. A gente tem que evitar esse tipo de título, porque tem milhares de vídeos com títulos genéricos no YouTube. Então, o que vai fazer o diferencial é você se atentar ao seu conteúdo e pensar um título da forma mais convincente possível para a pessoa ler. É como se você estivesse construindo um texto com um site e você sabe qual é o título que as pessoas vão clicar mais. Então, é a mesma coisa, tá? E usar a palavra-chave, a tão falada palavra-chave que eu estava falando ontem, que vai estar no thumbnail, que vai estar no conteúdo do vídeo, que vai estar na descrição do vídeo, que vai estar nas tags do vídeo. Usar a palavra-chave também no título, porque isso vai fazer diferença, tá? Para a gente saber. Uma coisa que a gente tem que evitar muito no YouTube são títulos polêmicos, tá? Porque isso é uma questão assim, que a gente até pode ver que tem muitos vídeos com títulos polêmicos contra a esquerda rolando na rede, que as pessoas que a gente vê com milhares de visualizações, etc. Mas se eles são denunciados, você vai lá na bandeirinha do YouTube que está no vídeo, tem uma bandeirinha, você vai lá e dá flag nesse vídeo, depois de um tempo eles perdem alcance ou o canal é derrubado ou o vídeo é derrubado pelo YouTube porque títulos muito polêmicos a rede não aceita. Teve uma mudança agora recente por causa de uma questão com o Estado Islâmico, se eu não me engano, que aí foi que eles fizeram, aumentaram o filtro e aumentaram a segurança para esses vídeos. Então, principalmente os vídeos relacionados à política. Então vídeos com títulos muito polêmicos acabam sendo derrubados e é melhor não ter. Uma coisa que a gente pode se ater no título é que, por exemplo, além do título ele ter aquela questão da letra maiúscula no começo de cada palavra, é que, como a gente não tem o dispositivo do negrito e do itálico, a gente pode colocar a palavra-chave do título toda em maiúsculo. Vou dar um exemplo aqui, que vai estar aqui embaixo também. Lula vence e sai da carceragem da PF em Curitiba. As palavras-chave desse vídeo seriam Lula, carceragem e Curitiba, certo? Então, Lula pode estar em maiúsculo, carceragem está toda em maiúsculo em caixa alta e Curitiba também toda em maiúsculo. Por quê? Quando as pessoas forem pesquisar no Google ou no YouTube mesmo, elas vão colocar Lula, Curitiba ou Lula, sai de Curitiba, elas vão ser impactadas pelo nosso vídeo e dentro de todos aqueles vídeos que vão estar falando sobre o caso, que vão estar vídeos de direita, de esquerda, da imprensa, enfim, o que quer que seja, a gente pode se destacar porque os nossos títulos estão de forma diferenciada, entendeu? Além de estar tudo com letras em minúsculo, etc. Acabamos chamando mais atenção das pessoas. Ponto 4, tá? Dos nossos, da nossa questão aqui do YouTube, dos nove que eu estou falando aqui nesse vídeo, é use as tags. As tags, e aí eu vou entrar agora na tag simples e na tag composta. lá embaixo você consegue subir o vídeo sem colocar tag nenhuma, você só precisa trocar o título e subir o vídeo como ok. Mas isso é importantíssimo, importantíssimo que você coloque as tags no vídeo. Por quê? Porque o Google e o YouTube são empresas focadas em busca, são buscadores acima de tudo. O maior buscador do mundo e o maior buscador do Brasil é o Google e o segundo maior buscador do mundo, segundo maior buscador do Brasil, é a busca do YouTube. Então eles são buscadores e eles funcionam da mesma forma. É construção de palavras-chave, ou seja, é a busca que a pessoa faz, tipo, saber mais sobre Lula, saber sobre a prisão do Lula e aí ele vai procurar dentro do texto, já que ele não consegue dentro do YouTube, o buscador ele não consegue procurar dentro do conteúdo do vídeo, ele vai procurar no texto, então é por isso que é preciso usar as tags. Não dá para ignorar o uso das tags. E aí a gente entra na questão das tags simples e das tags compostas. As tags simples é quando você usa apenas uma palavra, tipo Lula. E as tags compostas é quando você usa mais de uma palavra, óbvio, que é presidente Lula, ou Lula em Curitiba, ou Lula vence e sai de Curitiba. Isso é uma tag composta. O que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, a gente não pode abusar das tags. Porque, por exemplo, se uma pessoa entra num vídeo que você usou uma tag Dilma Rousseff e está lá o vídeo é com a Glaze Hoffman, não tem a Dilma no vídeo. A pessoa entrou no seu vídeo achando que era um vídeo da Dilma e tem lá a Glaze, por exemplo. Claro, se a Glaze estiver falando da Dilma é diferente, né? Mas assim, se for um vídeo que a pessoa queria ver e você está dizendo que é um vídeo que vai ter a Dilma e ela não está lá, aí a pessoa vai se sentir mal e a pessoa pode até denunciar o seu vídeo como enganoso e o seu vídeo acaba e o seu canal cai, entendeu? Então, é imprescindível que você use tags relacionadas ao seu conteúdo. Uma coisa importante também é que a gente não adianta colocar 50 tags num vídeo, porque o dispositivo do YouTube e o dispositivo do próprio Google, porque agora aparecem alguns vídeos na busca do Google também, ele só lê até 7 tags. Então, você pode colocar até mais de 7 tags, mas o ideal é que dentro das 7 primeiras tags você coloque exatamente o conteúdo do seu vídeo ou a tag relacionada com a palavra-chave ou a tag relacionada com o thumbnail, entendeu? Então, é imprescindível que isso esteja. Isso são dentro tanto de tags simples quanto tags compostas. Isso é bem importante que a gente saiba isso para fazer com que nosso vídeo aproveite o máximo da experiência orgânica do YouTube. Uma dica de hacking para o YouTube, tá? Tem alguns canais que você entra que quando você olha aqui na barra do lado de sugestões de vídeo ou na barra inferior quando você está assistindo no YouTube, você acaba vendo que todos os vídeos sugeridos são do próprio canal, certo? Por que aquilo acontece? Porque eles estão colocando uma tag única só do canal. Por exemplo, um canal do PT. a gente tem colocado sempre em todos os vídeos a mesma tag PT Brasil, por exemplo. Então, a gente vai aparecer ali dentro dos vídeos relacionados. A gente tenta com isso fazer com que apareça na maioria dos vídeos relacionados os vídeos do próprio canal do PT, porque vão estar interlinkados com aquele vídeo que a gente fez, tá bom? Uma coisa muito importante também é que a gente pode fazer pesquisas no YouTube antes sobre o assunto para ver a quantidade de vídeos que tem sobre aquilo, sobre aquele assunto. A mesma coisa de usar o Google Trends, a gente também vai fazer uma pesquisa no YouTube antes sobre aquele assunto, para ver se a gente vai ser o único ou um dos primeiros a falar sobre aquele tema ou se existem outras pessoas falando sobre o tema. E aí a gente pode pegar dicas a partir do título das pessoas, a partir do que está sendo falado nos comentários, a partir até do próprio conteúdo do vídeo, de tags que a gente pode usar dos nossos vídeos. Eu não acho bom, por exemplo, a gente copiar tags de canais muito grandes como Rede Globo ou Globo News ou outros canais informativos para ficar concorrendo com essas pessoas porque elas já têm uma audiência grande. O ideal é a gente ver concorrentes pequenos ou médios para a gente começar a construir uma audiência a partir daí. Entendeu? Então é isso que a gente tem que começar a fazer corriqueiramente e rotineiramente nas tags. E a última dica dentro dessa questão das tags é sempre, sempre, sempre pensar e fazer um exercício de como as pessoas pesquisam na internet. Porque não adianta você colocar uma palavra-chave que ninguém vai pesquisar. Entendeu? Assim, PL 210 2019. As pessoas não pesquisam PL 210 2019, a não ser a gente mesmo, falando quem trabalha com mandatos, etc e tal. Então é imprescindível que a gente pense como as pessoas vão pesquisar aquilo na internet para a gente também colocar isso tanto no nosso texto que está lá na descrição do vídeo quanto nas tags. Tá bom? Ponto 5. Aproveitando que eu estou falando de tag, estou falando de busca, vamos falar sobre a descrição dos vídeos. A gente precisa se ater que é o seguinte, a gente tem aquele box que ele é ilimitado de texto, você pode colocar um livro inteiro ali se você quiser. Claro que tem um limite, eu acho que é de 3 mil caracteres se eu não me engano, mas é um bastante caracteres para você colocar. Mas assim, para a título de estratégia digital, o que as pessoas leem mesmo é o que está antes do Leia Mais, que você clica para ler. E aquele antes do Leia Mais aquilo ali tem 250 caracteres. Então é imprescindível que você coloque ali naqueles 250 caracteres no computador. No celular, se eu não me engano, são 122 caracteres que aparecem ali. Então é imprescindível que você coloque ali as informações da palavra-chave, você consiga colocar de forma sucinta o que é o conteúdo do vídeo, a palavra-chave principal do vídeo e coloque demais palavras-chave, tá bom? E se tiver mais coisas, mais informações que você quiser passar na descrição, você pode passar tipo link de site que é importante para a busca do Google porque valoriza na busca do Google o seu site, é uma forma de link building e isso é uma estratégia de link building. Então é importante que você coloque links e informações a mais ali sim e que você fale isso no seu vídeo, por exemplo, mais informações na descrição do vídeo. Isso é uma coisa que youtubers fazem muito e que a gente até fica rindo a gente até zoa muitas pessoas por causa disso porque é uma visão de youtuber e na verdade é uma visão extremamente certa e correta que eles fazem. A gente tem que perceber muitas boas práticas que os próprios youtubers tipo Felipe Neto ou outros youtubers de entretenimento fazem e a gente pode trazer isso para a nossa comunicação também porque isso acaba fazendo com que as pessoas que já estão consumindo aquele conteúdo na rede elas já entendem que tem mais informação ali e você está chamando elas para uma ação e elas muitas vezes podem entrar no seu site compartilhar o site nas redes sociais e aí você conquista mais uma audiência que você não tinha originalmente. Pense nisso, tá bom? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim o ideal é que a gente faça um título bem conciso essa descrição do vídeo claro, colocando mais informações quando for pertinente linkando as outras redes sociais também que é muito pertinente isso mas é importante que a descrição seja concisa a gente precisa também ter um foco de saber o que é que a descrição funciona para a gente a descrição é um complemento do vídeo a descrição é para atrair audiência para um site a descrição é para vender alguma coisa então você tem que se ater a o que a descrição te serve hoje no PT nacional por exemplo a gente faz o link building para o site do PT então no minuto da estrela no que tem a ver com isso em todos os nossos vídeos por exemplo você tem links do site que são atualizados diariamente nos vídeos novos que são postados com notícias novas que as pessoas são chamadas a ação no vídeo clique no link da descrição acesse e com isso a gente conseguiu aumentar o tráfego do YouTube mais de 200% no último período nos últimos 90 dias então a gente faz isso muito rotineiramente e eu acredito que é uma coisa que vocês podem também replicar no YouTube de vocês e atendendo também as demandas do site uma coisa bem importante é não vai também fazer um spam se eu colocar um milhão de links e também tem que pensar na plástica do negócio você não pode colocar um link qualquer jogado um link enorme e não explicar para a pessoa o que se trata aquele vídeo eu preciso fazer uma explicação e eu sugiro que você dê uma olhada lá nos vídeos do YouTube do PT na descrição dos vídeos para ver como é que a gente tem feito porque acredito que está uma forma bem resolvida e plasticamente bonito para as pessoas clicarem para não ficar de qualquer jeito tá bom e aí Obrigado.